Oi Catintas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Porque a gente não tá muito bem não, né? Mas a gente tá bem. Se você chegou agora faz o quê? Deixe o like, comece e compartilhe! E se inscreva no canal, ative as notificações e segue a gente lá no WISH! Gente, eu não sei qual é a parte desse vídeo mais, mas a gente vai tomar banho no RIO! A gente vai tomar banho no rio pra tirar essa lama. A gente vai filmar tudo pra vocês, como é que tá o rio, porque a gente faz tempo que foi lá e tudo isso, tirando tudo. E lá tem peixe e tudo, papo. Vamos tomar banho lá. E aí gente, eu tô com vergonha, se tiver muita gente lá, olha a cor da gente. Gente, eu não quero tomar banho em cima da pasta, mas é molhada. Let's go! Vamos pro RIO! Gente, a gente chegou no RIO e agora vamos tomar banho. Mostra o rio que você ganha agora para o RIO. Olha como é que tá, a gente vai trazer essa lama. Eu acho que a gente vai tomar banho lá embaixo, é melhor, né? Vamos tomar banho. A gente vai tomar banho agora e ai gente, não aguento mais trazer essa lama. Vamos colocar os chinelos aqui. Vou puxar pra dar um outro chão. Agora a gente vai tomar vianos, vamos gente. Vamos tomar banho ali. Pode pular? Você nem olha o que tem embaixo? Gente, tá muito... Gente! Ai gente... Vai pular, Cauê. Vai pular. Não, não sabia o que tem embaixo. E o jeito vai sentar aqui pra tirar a lama. Vem. Ai, Vitor é mais baixinho, então tem que filmar ela aqui. Ai. Tem que pegar, Vitor. Gente! Tira o barro. Tu quer ir lá embaixo. Tu quer ir lá embaixo? Pera pra ela aqui em cima a lama. Gente! Tá muito... Ai, Vitor. Tá com frio. Também tô com frio, mano. Ai. Vamos agora se molhar pra que ela... Ana, aí é frio. Deixa eu se molhar. Ai, que frio, gente. Tá muito frio, hein. É muito frio. Gente, eu não sei nem por onde começar a me lavar. Não sei por onde começar. Ei. Não sei por onde começar a tirar a lama do Vitor também. Ei. Eu tô aqui no fundo. Vai. Eu vou sentar Vitor aqui, que é o mais pequeno. Ai. E vou tirar a lama da cara dele logo. Passa só, Vitor. Passa só, Vitor. Meu Deus. Vamos pegar a lama do Vitor. Espera aí. Não é ruim, não. Gente, agora eu vou a mergulhares pra tirar o meu também. Olha o tamanho da lama. Já falo. Já falo. Já falo. Já falo. Com tanta lama que vai cair, meu Deus. Vai. Já falo. Já falo. Já falo. Já falo. Já falo. Olha o meu cabelo. Não tem como tirar essa... Olha. Tem muita lama. Tu tem uma lama? Não. Quem é assim? Não. Olha. Olha. Ai, gente. Olha. Olha. Meu cabelo só tem barro. Olha o barro do teu. O Vitor tá com medo, gente, de tomar banho. Ai. Ai, gente, ó. Vai, Lohan. Vai, Lohan. Olha o Vitor ali, ó. Dá um joinha, Vitor. Não. Tem muito medo, gente. Gente, meu cabelo tá só a vassoura. Vou ter que lavar o cabelo. Vamos lavar o cabelo direitinho, hein? Vai. Bota aí seu negócio. Bota no Lohan também. Eita, mano. Tá cheio de barro. Vitor, deixa de choro, Vitor. Ta que é o Vitor. Vira lilo, Lohan. Ahn. Gente, começou a chover, gente. Vem, Lohan, pra tirar a chם e Lohan. Que começou a chover. Olha o barro no cabelo de Lohan. Ei Cauê tá lá do outro lado, o Rei do Grudor. Fui lavar o cabelo lá embaixo. Que começou a chover, ó. Ai tá todo mundo aqui, tomando vinho. Olha, no cabelo de Lohan tá cheio de barro. Cheio, cheio.